E agora é hora aqui no Jornal do Meio Dia daquele nosso quadro divertido com a bicharada. E você vai ver hoje, ó, cachorra que quase vai para a escola na mochila da criança. Periquito que tenta pegar inseto na tela do celular. Macaco leva a tapa e acha que o espelho é o culpado. E o bebê que brinca como cachorro. É hora do nosso quadro Meu Pet é Top. Você não fala que eu tô contando mentira. Olha pra você ver, por acaso ela abriu a mochila. Não, senhora, não, senhora, abre a mochila. Não, senhora, olha o que você tá levando para a escola. Você tá levando a cachorra para a escola, Alice? Ah, danadinho. É, Alice? É, Alice. Aqui, tadinha, meu Deus do céu. Por acaso, o que faz a mochila? O amiguinho, né, inseparável, né? Olha isso. Eita. Ele foi enganado, né, Peitado? Que sujeito maldoso, tadinho do macaco. Caramba, tá no tablet ali, rapaz. Não, no celular, né? Sendo enganado também, né? Eita, nóis, hein? Esses bichos são bobos, não, gente? Que alegria. Eu quero ver esse cachorro aguentar o pique desse bebê aí. Vai ter o dia, a noite, o dia. É uma visão entre eles, né? Que bacana. Muito bacana. Nossa, que maravilha, né? Se você tem imagens parecidas com essas aí, com o seu bicho de casa, o seu cãozinho de estimação, mande pra nós aqui, pra nós colocarmos, divulgarmos aqui no nosso quadro, meu pet é top. Não, mas aqui no chãozinho de estimação. Eu quero ver o livro da história que já viu.